Diretor Executivo do Fórum Organização Não-Governamental Timor-Leste, Fontil, considera o sistema de educação no Timor-Leste, dado um dia efetivo, também mais que o governo formal no professor Barak, mas o estudante se trabalha no terceiro e no quarto ano, continua a ter lei no Raquerec. Daniel Santos, do Carmo Atuquesta, no BASMN, foi ensaio orador e o programa Grande Debate, organiza o Instituto de Defesa Nacional e o Palácio Nobre Lahane. Educação no Timor-Leste, o programa de formação de professores, durante o Ministério do Educação, o que ainda é efetivo. Também, se implica o processo de aprendizagem, o primeiro e segundo, continua desafio, e se sai problema, tambem, o dado-dado, o que é o que é? Isso é o primeiro ano, terceiro ano, ou quattro ano, mas ainda é o que é o lei. Daniel explica a situação de Barak, o que acontece na escola de Sira, na área rural, onde o estudante se consegue ler no Raquerec, tambem, o que o professor Sira abandona o estudante Sira. A formação é efetivo para a professora Sira, mas considera que a formação é a nossa atividade da rotina, mas também, o que é o professor Sira é a forma de formação, mas o professor Sira é a forma de formação, e o professor Sira é a forma de formação. Então, o que é o professor Sira é a forma de formação, Zenia Fernandes, Dilma Suzetti, ZMN.